Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou aqui de novo Alex Martins para mais um programa labirinto do seu VRT Channel. E assim, o que a gente vai fazer hoje por aqui? Hoje a gente meio que vai dar sequência ao que a gente começou na semana passada. Porque no último vídeo a gente mostrou para vocês como é possível construir um tabuleiro de mancala usando a router. E aí um pessoal perguntou o que era mancala. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo. Vou falar como é que joga também. Mancala é um jogo de tabuleiro africano, extremamente antigo, um dos mais antigos jogos de tabuleiro que a gente conhece. Tentar encontrar uma data certa para quando ele surgiu é algo bem complicado. Então se alguém tiver um dado mais preciso, por favor, manda para a gente aí para eu ter certeza. Porque eu encontrei dados que falavam de 7 mil antes de Cristo, 2 mil antes de Cristo, 700 antes de Cristo. Todos dados, assim, sem uma certeza exatamente. Os tabuleiros mais antigos estão ali por volta dos 700, 800 antes de Cristo, encontrados na região da Eritreia, Etiópia, enfim. Eles eram de cerâmica. Agora isso não quer dizer muita coisa. Provavelmente o jogo é muito anterior a isso. Por quê? Isso acontece até com jogos brasileiros, como o jogo da onça, tá? Para se jogar, as pessoas faziam jogos e marcações no chão mesmo e usavam aquilo. Então até chegar no ponto de se fazer um tabuleiro próprio para aquilo, com certeza muito tempo antes surgiu o jogo. Então a gente realmente não vai ter uma data correta. A gente sabe que por volta de 2000, me parece que já existem marcações ali no Egito, em pirâmides, desenhos e tal do jogo. Então acaba sendo também uma outra ideia mais ou menos de data. Sabe que naquele período já existia, então provavelmente é anterior a isso. E é assim que a gente vai rindo cada vez mais para trás. É importante dizer que é um jogo que pode inicialmente parecer muito simples, mas ele faz parte de uma gama imensa de jogos que usam habilidades extremamente complexas. Para você jogar, você tem que ter noções de soma, toma, subtração, contagem. E ele é feito baseado em um costume humano, que é a ideia de plantar e colher. Porque essa talvez seja a base, o arcabouço geral do jogo, que inclusive tem uma quantidade imensa de variações. Em lugares diferentes do Globo, ele é jogado com regras um pouquinho diferentes. A gente aqui vai falar de um conjunto de regras geral, inclusive da versão online que a gente vai jogar, e a versão que eu já conhecia. Mas eu sabia que tinha outras versões, outras formas de jogar, inclusive mudando até o tabuleiro. Mas a gente tem que usar uma aqui para mostrar para vocês. Então tudo isso acaba dificultando entender qual é a origem do jogo. O próprio nome, em cada lugar que você vai, o jogo apresenta nomes diferentes. E aí tem a ver muito com a cultura do povo que está ali. A gente sabe que é um jogo que foi muito jogado na África, e que ele veio aqui para o Brasil, sendo trazido pelos escravos. Ele é muito popular, é bastante jogado pela comunidade negra nos Estados Unidos, e também foi levado para lá pelos escravos. Isso a gente não tem muita dúvida. Hoje, talvez o lugar onde mais se joga esse jogo seja nos Estados Unidos. No Brasil, ele é muito utilizado em escolas. Principalmente nas escolas da rede pública, é bastante comum. Aqui, a Prefeitura de São Paulo mesmo, conheço várias escolas que adotam esse jogo em suas atividades pedagógicas. Como diversos outros, mas por que esse jogo em específico? Porque ele serve para introduzir o estudante na ideia de contagem, soma ou subtração, raciocínio lógico, criação de estratégias. O uso de jogos é uma técnica pedagógica que tem crescido bastante e tem um valor imenso. Então, às vezes, se você é pai e está vendo seu filho falar que foi para a escola para jogar, na verdade, o jogo está sendo utilizado para ensinar várias outras coisas ao seu filho. Então, não fica irritado com a escola. Realmente, isso acontece. Eu vou mostrar agora para vocês online o jogo, uma regra. Eu vou fazer uma partidinha, simular uma partida aqui, para a gente poder falar um pouquinho do jogo, que ele realmente, aparentemente, parece ser simples. Mas é uma diversão rápida. As partidas duram, em média, 10 minutos. Então, agora eu vou abrir meu computador e vamos lá. Certo, pessoal. Então, agora vocês estão vendo dentro do meu computador, né? E assim, o que tem aí na minha tela? Eu coloquei no Google uma pesquisa Mancala Online, e deu diversas opções, e eu resolvi escolher uma delas. Essa primeira aqui. Eu já fiz o teste antes, então eu sei como ela funciona. Ah, vão aparecer comerciais, tudo, mas... Beleza. Aí, valor privacidade, concordo. Certo. Vamos jogar. Clica aqui para jogar. E ele vai começar a fazer o período da abertura. Aí, de acordo com a internet, né? Ele pode demorar um pouquinho mais ou menos. Tá? Eu vejo que está demorando muito, eu corto. Tem os anúncios, vou deixar rolar o anúncio. Ok. Certo. E ele vai começar, então, a fazer o carregamento. Tá? É legal porque a gente tem algumas escolhas a fazer. Então, eu já vou mostrar para vocês. Só esperar ele terminar de carregar. Esperando um pouquinho mais, ó. Modo de jogar. Eu posso jogar. Ou usando contra a inteligência artificial, né? Ou então jogar em duas pessoas, ou então fazer um tutorial. No caso, eu vou só mostrar as ideias gerais para vocês, como é que o jogo funciona. Eu vou jogar direto com a inteligência artificial. A minha próxima escolha, ela tem a ver com... o grau de dificuldade. Eu vou escolher o fácil. Porque eu não sou nenhum grande jogador, e eu quero parar e mostrar. Eu não quero ficar me preocupando muito com o resultado. Então, vai no mais fácil. Tá? E agora eu vou escolher o mapa. Vou escolher o fundo onde vai ser colocado o tabuleiro. Pode ser qualquer um. Vou pegar isso aqui mesmo. Ok. Demora um pouquinho para fazer o download. Tá? Até para falar, tem diversos jogos online aqui. Você pode se divertir no site. Enfim. E eu vou explicar, então, como é que funciona o jogo enquanto ele termina de carregar. Vocês estão vendo aí o tabuleiro. O tabuleiro, ele é composto por seis espaços para mim, seis espaços para o adversário, e os dois lugares aqui, maiores, de pontuação. Tá? Cada um desses espaços, dessas cavas aqui, que eu vou chamar, né? Elas começam com quatro sementes. O objetivo é que você coloque o maior número possível de sementes no seu espaço. o nosso adversário vai querer colocar no dele. E como é que a gente faz isso? É simples. Você tira aqui, por exemplo, vou fazer a primeira jogada. Eu clico aqui. Ó, reparem que ele coloca uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então você vai tirando a semente e colocando uma em cada casa. Como a última semente que eu coloquei caiu nessa minha casa de pontuação, eu jogo de novo. E aí agora vou, por exemplo, mandar essas aqui. Vamos lá. Eu não pontuei, então agora é a vez do adversário. Ele tirou as sementes dele daqui para jogar. Tá? Ok. Agora eu vou fazer a minha vez de jogar. Vou... E você vai fazendo isso, ó. Última semente caiu aqui na minha, então eu posso jogar de novo. Vou escolher o que eu quero fazer. Olha só o que acontece quando eu tenho que fazer a semeadura e não cabe só do meu lado. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Colocou nessas duas de baixo, na minha de pontuação, e aí ele veio para o outro lado. Mesma coisa o adversário fez. Tá? E o jogo vai rolando assim o tempo inteiro com algumas regrinhas que daqui a pouco eu vou ter chance de mostrar para vocês. Vamos mandar essas aqui, então. O adversário já jogou é a minha vez. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha só. Eu vou clicar nesse aqui. Tá vendo que ele veio para cá e depois ele jogou aqui. Eu não vou colocar nunca sementes na cava de pontuação do adversário. Só na minha. Então se eu tivesse que colocar na dele basta eu pular e continuar nessas seis aqui de baixo. Tá? Então agora aqui, olha só o que eu vou fazer. Vou fazer um movimento. Ponto E. Minha vez de novo. Olha só que interessante da regra do jogo. Tá? Aqui essa casa está vazia. Essa cava está vazia. Certo? E eu tenho quatro do adversário aqui. O que eu vou fazer? Joguei aqui. E como ela meu último lance né? Digamos assim a última semente foi colocada nessa cava vazia eu posso pegar além da minha e jogar aqui todas essas que estão do outro lado. Faço isso aqui. Tá vendo? Não repito a jogar. Agora é a vez do adversário. É a minha vez. Eu vou repetir a mesma ideia que eu fiz outra vez. Vou jogar uma ela vai vir daqui pra cá. Eu vou poder pegar essas oito do adversário. Peguei as oito do adversário mas a minha estava ali dentro de sopa. Agora o adversário já jogou ele repetiu a mesma coisa colocou uma aqui ele jogou aqui estava vazio ele pôde pegar as duas. Agora é a minha vez de jogar. então vamos lá fazer um movimento qualquer. e aí o jogo vai rolando ó aconteceu joguei o nó jogo aqui o que que aconteceu? Por que que o jogo terminou? o jogo termina quando um dos dois adversários ele não consegue mais movimentar porque ele só pode movimentar as peças do lado dele como quando isso aconteceu eu tinha mais pontos do que eles eu acabei vencendo. Essa é a ideia do jogo você criar situações pra você ter mais pontos que o seu adversário. Vou fechar aqui agora pra gente encerrar o vídeo então aí vamos voltar pra tela grande. Pois é vocês viram então eu jogando óbvio que eu joguei no modo fácil por isso que eu consegui ganhar fácil assim no tempo de intro artificial se fosse no modo difícil eu teria perdido de lavada tá mas assim você consegue a ideia era mostrar pra vocês como é que é o jogo existem diversos jogos de diversos povos que foram esquecidos pelo tempo por grande parte da população ou mais que ainda existem pessoas que tentam trazer eles de volta e eu tô pensando em pelo menos uma vez por mês uma vez a cada dois meses trazer um jogo desses aqui fazer uma pesquisa já achei alguns jogos muito legais jogos assim povos do Havaí povos da África povos da Ásia povos do mundo inteiro né que são bastante divertidos eles partem de premissas simples mas que exigem um certo tipo de raciocínio e isso é legal porque mostra que na verdade coisas que a gente já criou há muito tempo ainda podem nos entreter hoje né e podem nos ensinar muita coisa podem nos ajudar a aprender muita coisa então esse é o objetivo que eu tô por enquanto na cabeça de trazer esses jogos e aí seria um conjunto realmente de dois vídeos um onde eu ensinaria a fazer o tabuleiro e no outro onde eu ensinaria a jogar não sei se é o interesse de vocês se vocês acharem essa ideia legal manda um recado pra gente pode ser no Instagram pode ser no meu Instagram pessoal ou na Datitude Terra mesmo ou então no Youtube tanto na Datitude Terra quanto assim meu pessoal enfim mandem pra gente aquilo que vocês gostariam de ter por aqui tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aguardo vocês no próximo valeu e até mais que vocês Música